Bom, já quando eu estou trabalhando com arte, ele é interessante também porque ele é bem simples, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, se a gente abre a nossa janela de configuração do render aqui, o render setup, vocês vão ver que ele tem só a aba comum, que é uma aba comum a todos os renderizadores, né? Que é o padrão do time output, do tamanho da imagem, do tipo de renderizador que a gente está usando para a produção, para o active shade, né? Vou tirar isso aqui e deixar o arte também. E somente uma aba. Aqui, ó, só o art render com as configurações que eu tenho para o meu renderizador. E essas configurações também são relativamente simples, tá? Então, esse primeiro parâmetro aqui, ó, rendering parameters, ele basicamente é um slider com a qualidade que eu quero, né? Qualidade, a pior qualidade possível, a melhor qualidade possível. Ele traduz isso numa unidade de ruído ali, ó, decibéis, tá? Então, quanto menor os decibéis que eu estou almejando, que eu estou buscando, pior a qualidade da minha imagem, quanto maior o número de decibéis, melhor a qualidade. Então, eu posso configurar isso numericamente também. Aqui embaixo, no stop rendering if, even if quality is not attended. Isso é para eu, ah, o arte, ele faz o quê? Ele te dá uma imagem, eu vou pedir para renderizar aqui e a gente vai conversando, ó. Ele te dá uma imagem, já deu, já renderizou. Então, primeiro ele te dá uma imagem, tu já tem uma ideia do que está acontecendo, se está bom, não está bom. E agora ele vai tendo interações, ele vai passando de novo e melhorando, 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 até ele atingir uma qualidade. No nosso caso aqui, agora, ó, ele demorou 20 segundos. E eu botei 20 decibéis. Então, ele demorou 20 segundos para atender 20 decibéis. Se eu aumentar isso aqui para 40 decibéis, né, uma qualidade maior, vou deixar essa aqui guardada. Vamos renderizar de novo. Ele vai buscar uma qualidade maior. Obviamente, isso vai demorar mais tempo. Mas, essa qualidade maior busca eliminar esses pontinhos, que é o ruído, tá? Então, em princípio, ele vai fazer uma qualidade melhor, vai demorar mais tempo. Bom, ah, então entendi, é só eu jogar, acho que... É só eu jogar lá no máximo e que vai ficar a melhor imagem possível, né? Só que não. Se eu botar lá no máximo, ele demora muito, ó. Quando eu mudei de 20 para 40, ele já está demorando bem mais. Isso não quer dizer que não vai se traduzir numa qualidade maior da imagem. Mas, ele demora. Por isso que ele tem esse stop rendering, even if quality is not attended. Como ele te dá uma imagem básica, ele te dá uma qualidade, e ele vai tentando melhorar essa qualidade, eu posso falar assim, ó. Melhora a qualidade para mim, mas se passar de 3 minutos, eu não quero mais. Aí tá bom. É uma chance. A outra coisa é que, ó, ele renderizou, nesse momento, 70 interações. Ele já chegou a 27 decibéis de qualidade. Demorou um minuto. Ele tá me dizendo isso, tá vendo? Então, ele tá estimando que vai demorar 20 minutos. Pra renderizar até 40 decibéis de qualidade. Já fez 93 interações, 94, 95. Ele vai dando essas passagens, né? Ele vai tentando. Se eu cancelar, eu não perco o que ele já fez, tá? Ele vai ficar aqui. Ele não apaga, não fica preto a tela nem nada. Mas, ele parou naquela qualidade. Então, eu posso dar um limite pra ele, tá? Eu posso pedir assim, ó. Faça 100 interações. Faça 200 interações. Ou, renderize no máximo 1 minuto. Vou deixar aqui 1 minuto, tá? Então, eu vou pedir pra ele assim, ó. Tente alcançar 30 decibéis até 1 minuto. Tente alcançar 27 decibéis até 1 minuto. O meu erro aqui, né? Eu botei no valor. Eu tinha visto aqui 20 e vi lá 100, né? Só que não se esqueçam que decibéis é uma escala logaritmica. Por isso, quando eu botei aqui, era 40, tá? Então, se eu quiser médio, não é 20, 30, 40, 50, 100. Ela é exponencial, é uma curva, tá? 40 é muito mais do que duas vezes os 20. Então, botar 25, por exemplo, ele já tá quase no médio. Tudo bem? E 1 minuto. Aí, fidelidade do material. Ele tem duas opções. Não tem muita coisa. Ele tem o padrão Fast Path Tracing, que diz aqui, ó. Já tá explicando alta fidelidade, otimizado para eliminação indireta e para reduzir o ruído. Recomendado para renderização de produção. E ele tem o avançado ultra, né? Super alta fidelidade. Recomendado para muitas luzes. Luzes muito complexas que interagem entre elas. E renderização mais demorada. Isso aqui não preciso necessariamente, tá? Mas é assim, é alta qualidade e ultra alta qualidade. A ideia que ele propõe. Aí ele tem esse Noise Filtering. Então, assim, até hoje vocês têm renderizado e têm ficado incomodados com a qualidade. A gente não brincou com isso para não gastar tempo na nossa aula. Mas essa qualidade é esses pontinhos, né? O que esse Noise Filtering faz? Se eu habilitar, ele é basicamente a base que as mulheres passam no rosto. O que a base faz? Mas esconde imperfeição. Ele pega a superfície mais rugosa e vai deixar mais lisa, uniforme, não é? É exatamente isso que isso aqui vai fazer. Ele vai alisar tudo. Isso é bom e é ruim. Se eu quero tudo liso, não tem problema. Mas a gente quer, geralmente, rugosidade no nosso render. A gente quer a textura da parede. Se vocês olharem aí para a parede mais próxima de vocês, ela não é totalmente lisa. E ela fica estranha se ela for totalmente lisa. Essa imperfeição é o que dá realidade para o nosso render. Se eu botar... Vou duplicar aqui de novo. Se eu botar ali, ó. Vou botar 75%, vou botar 100%, totalmente filtrado e renderizar uma vez para vocês entenderem. Ele tira a naturalidade da cena. Porque para alisar, ele deixa a superfície meio falsa, tá? Então, por exemplo, o que parecia madeira antes, passa a parecer adesivo de madeira em vez de madeira. Mas não quer dizer que ele é ruim. Então, eu posso utilizar ele em baixo grau para ele dar uma uniformizada, mas não tirar demais. Vai depender muito do tipo de material que eu estou renderizando. Se eu estiver renderizando algo que a textura, a rugosidade da textura é de importância, eu tenho que tomar cuidado com isso. De qualquer forma, esse filtro é algo que ele aplica depois do término da renderização. Vocês notaram? Ninguém está olhando para a tela. Tudo bem, né? Por aí que eu fiz o clone aqui do lado. Essa imagem... Dá uma olhada nessa área aqui, ó. Quem sabe fica mais claro. Vou ver se eu aumento aqui, ó. Isso aqui é sem o filtro. E isso aqui é com o filtro, está vendo? É a vida. Eu não posso fazer nada mesmo. Não sei levar a tela do meu computador. Mas tentem aí no computador de vocês. Vocês têm a mesma cena. Todo mundo tem a capacidade de fazer no próprio computador. Mas ele fica borrado, né? É um blur. Quem trabalha aí com imagem vai entender. É um blur. Ele dá a opção para quem ele está com ele. Ou seja, não dá a opção para eu continuar no final. Não. Mas aí ele vai ter a opção de eu colocar lá no render elements, eu acrescentar o noise filtering. Aí ele vai fazer com as suas duas camadas, entendeu? Aí no V-Ray, o que é que faz aí? No V-Ray, ele sempre tem a opção depois, nessa janela, né? A colega comentou. O V-Ray, ele permite aplicar vários filtros, né? Ele já traz essas camadas, eu posso ativar a alfa, posso... Esses botões aqui, né? Aqui eu também tenho algumas, né? Eu tenho alfa, monocrome, tenho algumas coisas que eu posso ativar e desativar. Mas não todas, tá? Bom, isso é o noise filtering, tá? Ah, e aí? Não sei como usar. Falou, falou, falou e eu não sei. Gente, básico. Se eu quero dar uma alisada ali, uns 25%, até 50%, pode ser. Mas vai depender do material. Pode aplicar uma vez. Se ficou incomodado, porque tirou a naturalidade da tua cena, não utiliza pra aquela renderização. Se não sentiu diferença, ótimo, ele vai melhorar. Ele vai deixar um pouquinho mais uniforme. Anti-aliasing. Já falamos hoje. O que é o anti-aliasing, gente? É quando muda a superfície aqui, né? Essa linha, a aresta dos materiais ali, é onde ele fica meio quebrado e eu quero uma linha contínua. Aí é o anti-aliasing. Se eu tenho aquela linha meio quebrada, eu vou aumentar o diâmetro desse anti-aliasing. Tá bom? E essa última parte aqui é mais pra animação. A gente não precisa, né? Receive motion blur. Motion blur é pra animação, tá? E esse anime noise pattern também, pra animação, a gente não precisa necessariamente utilizar isso aqui. Pra fazer imagens estáticas. Então, o arte, o ponto positivo do arte é essa simplicidade, né? Vocês não têm muitos lugares pra configurar, mas exatamente porque eu não tenho muitos lugares pra configurar, ele limita um pouquinho tudo que eu posso fazer. Mas é mais difícil ficar perdido em todos os parâmetros, né? A qualidade é bem direta. Eu posso fazer um padrão de qualidade, adicionar um filtro básico ali de ruído. Também, a maneira que a luz é interpretada, se ela é mais rápido ou mais detalhada, duas opções. E eu posso brincar com isso aí, tá? Então, podemos testar bastante com o arte. Eu recomendo, daqui pra frente, quando for pedido o render de vocês também, vocês sempre podem fazer com o arte. O que que eu tenho que lembrar do arte, gente? Tem uma coisinha ali pra lembrar, quando a gente tá preparando a nossa cena e quando a gente tá criando a luz. Então, vamos lá. Pro arte, eu vou utilizar que tipo de material? Material físico, tá? Principal material físico. O arte, ele usa bastante o material físico. Ah, então eu não posso usar Autodesk, Standard, Art Design, aliás, físico e Autodesk. Que é um Autodesk Ray Tracer. Então, o Autodesk, ele interpreta muito bem também. Ele entende também o Standard e o Art Design, tá? Ele não dá erro. Só que o Art é da Autodesk e ele é otimizado pra interpretar materiais físicos e os materiais da Autodesk. E a iluminação, ele suporta a iluminação também fotométrica e ES. Mas a luz de iluminação dele, eu não vou utilizar aquela do sistema, tá, gente? Eu vou usar outra. Então, se eu quiser colocar a iluminação diurna nele, eu vou direto na fotométrica. Luz, fotométrica, eu vou botar o Sun Positioner, tá? E o Sun Positioner... Se eu botar o Sun Positioner ali, mesma coisa do outro, tá? Então, deixa eu botar... Deixa eu ver... O Sol batendo lá. Sun Positioner, na aba de modificação, eu consigo ajustar tudo que eu preciso dele, tá? Tanto ligar e desligar o céu, o sol, quanto a posição geográfica, o azimuth, rotação do norte, tudo diretamente nessa aba da modificação, tá bom?